Majestível guru, minha namorada não gostou dos brincos que deixei no carro pra ela, o que eu faço? Ah, que sonso. Véi, mulher é um bicho muito ingrato, véi. Já pensou se eu deixar um brinco no carro e tu veio lá? Tu vai lá que não gosta. Se fosse meu, você ataria na minha... Boneco, caí na besteira de assinar no casamento. Onde compra aquela caneta que apaga a tinta? Meu irmão, deixa eu te dar logo uma ideia, não adianta. Fica aí, sabe aqui. Ei, deixa eu te falar um negócio. Não adianta o quê? Já botaram testemunha pra isso, pra o cara não ter ponto de correr. Agora já foi, acabou pra você. O que é ter uma vida de casado? Eu acho que você fez a pergunta errada, amigo. Porque não existe como ter isso aí. Ou você tem uma vida, ou você é casado. Os dois, ao mesmo tempo, não tem como. É por isso aí, entendeu? O ovo nascer, precisa ir à linha nascer. E apaga a linha nascer, não precisa do ovo? Justamente. E aí? Como é que fica essa situação? Exatamente. Explica às pessoas, que todo mundo quer... Se vira, meu irmão. Não, dê a sua lógica aí das coisas. Eu não sei o meu celular agora. Hoje é sábado. Carla tomou banho ou nem viu água ainda. Olha a roupa. Olha que roupa ela estava de manhã. Mas eu também... Mesma roupa. De novo. Mas rapaz... Aqui, ninguém. Quem vai acreditar nisso? Eu tomei banho sim. Quem vai acreditar nisso? Essa é pra Carla. Diga três coisas boas no casamento. O tempo está passando. Porra, três coisas... O tempo está acabando. Você não é a defensora. Então, ela não falou nenhuma. Boneco, é certo que quem tem dois tem um? Exato. E quem tem um, não tem nenhum. E quem tem três, tem dois. Que às vezes tem só um. Tá falando de empregos. Quem tem dois empregos tem um. Porque pode perder um e fica um. Eu que estou falando que a gente... Fui na casa do Tinga. Tinga não estava lá. Tinga Tano ou não Tano é a mesma coisa de Tinga Tá? Olha ele. Está de baixo. Não, mas a mulher de Tinga Tano é a mesma coisa de Tinga Teno. Tinga Teno, Tinga Teno. Querido boneco, um amigo meu vai casar semana que vem. O que eu falo pra motivar ele? Mas manda ele me seguir, né? Manda ele me seguir. Porque aí, uma semana, dá pra ele entender... A motivação que ele precisa, ele vai ter. Carla, sabemos que o mestre exagera. Você não toma banho porque é ecologicamente correta. É, essa pessoa aí que não gosta de tomar banho. Agora eu tomo banho sempre. Sempre o quê? Sempre dia de sábado. Não, todo... Boneco, como consegue administrar cinco de uma vez? É bom ter tantas? Depende, né? Às vezes a pessoa não quer uma, aí vai e pega a outra. Cinco o quê? Tantas o quê? A rifa, rapaz. É porque tem cinco rifinhas. Não tô sabendo de cinco. Se em inglês, carro é car e homem é man, então a minha tia Carmen é um transforme. É um transforme. Pode ter certeza que ela é um transforme. Esse é igual eu, gente. Leite, sabe nada. Novo aqui, adoro você. Estamos juntos, meu brother. Tô afim de uma garota, mas não sei o que fazer. Você vai chegar nela, vai olhar no fundo do olho dela e vai falar assim, ó. Gatinha, por hoje, às vezes a lua passa. Quando eu vejo, já foi. Não faz isso na... Fiz um perfil falso e fiquei conversando com minha mulher. Ela disse que é viúva. E agora, o que eu faço, boneco? Meu amigo, só uma coisa que eu vou te dizer. Cuidado. Bispo dos Sábios, na Black Friday, você vai dar um kit de banho à Carla? Não tô pedindo nada pra ninguém pra tá me dando um kit de banho. Eu falei alguma coisa? Não tô entendendo. Tá quer essa ignorância? Tá. Não adianta, eu vou jogar meu dinheiro fora. Não usa mesmo. Carla com bigode. Já ouviu o ditado que mulher de bigode nem o diabo pode? Tira a mão aí. Não tem bigode, eu não tenho bigode. Você lascou com bigode, palhaço. Aí eu não tenho bigode, não. Eu não tenho bigode, não. Não tenho. Mestre supremo do saber. Por que eu casei? Dois motivos. Não tem outra coisa. Ou porque tu é besta, ou porque tu foi iludido. Não tem condição. É ilusão ou bestagem dos dois homens. Saí pra beber. Quando eu cheguei, minhas roupas estavam na mala. Eu ia viajar. Fui sair e minha mulher puxou de volta. Não dá pra entender o que a mulher quer. Não dá pra entender. Manda embora. Se você vai, manda voltar. Se você manda voltar, manda. Gastei o dinheiro do meu casamento em um Fusca 69 com motor batido. Fiz o correto? Me poupe. Assim, a dor de cabeça vai ser menor, né? Porque assim, o Fusca, tu arrumou o motor, tá zero. Só felicidade já no casamento. Mas eles continuam. Ontem eu dormi cedo e sonhei que tava casado. Hoje eu vou dormir mais cedo pra tratar do divórcio. Foi bom. Aí você gostei. Gostei, mas eu não gostei também. Exatamente. Tá vendo aí? Carla concorda, gente. Até porque... Não, eu gostei porque... Você concorda que não... Até onde você se arrepende de ter casado? Até onde? Como assim, até onde? Porque a explicação pra isso... Até onde consegui ir? É? Não, eu não entendi a pergunta, não. Não, pita, cara. Fala, mestre boneco. E aí, a Carla já saiu da dieta do banho? Não. Essa é a única dieta que ela consegue fazer de verdade. Porque ela toma poucos banhos. Quando faz dieta de comida, ela não come pouca comida. Ela come muita comida. Eu tomo banho e eu como o que eu quiser. Por que você não compra um saio de banho pra estimular a Carla a tomar banho? Estimular por quê? Sendo que eu dou um banho sempre. Tá indo de quebra. Ô, gente, as coisas não tá fácil, né, gente? Pra jogar dinheiro no lixo. Sabonete normal. Mestre, me responda. Porque elas perguntam, elas mesmas respondem e ficam com raiva. Ele não sabe responder. Você não vai responder. Ô, velho, mulher é assim, velho. É porque quando a gente pergunta, a gente sabe a resposta. Aí você fica com uma cara assim, que a gente fica com raiva e tá... Minha namorada acha que eu vou jogar bola com meus amigos. Você tá rindo de quê? Eu tô rindo aqui? Tava sim. Isso é uma coisa normal. Normal? É achar que tá indo pra um lugar. Pronto, vou começar. Tô tá rindo de quê? Mestre dos Margos. Carla é linda. Com aquele dragão na perna. Parabéns. Fez onde? Foi o quê? Uma calça jeans? Eu fiz aonde? É a calça leg. Não tem aquela calça que tem onde? Eu não tenho essas coisas, não. Viu? Não. Então é outra. Boneco tá tudo pronto. Vai ser sete pra cada um. O local mesmo de sempre. Fechado, fechado, meu brother. É nóis. Vou junto. Quero saber. É o baba, rapaz. É o baba. Vou só juíza. Não pode entrar, não. Que mano é juíza? Já tem muita juíza lá já. Boneco, esse casamento é tão ruim assim porque você casou. Porque não tinha ninguém pra me avisar na minha vez. É por isso que hoje eu faço esse serviço de utilidade pública. Tá entendendo? Hã? É. O que apanhar agora? O que apanhar? O que apanhar? O que apanhar? O que apanhar? Como dividem as contas e dinheiro? Igual todas as pessoas que são casadas, né? Eu fico com as contas e ela com o dinheiro. Exatamente. Porque abril é o único mês que não termina com a letra O. Porque abril... É, irmão. Tá lerda, ué? Boneco, minha namorada quer casar. Eu vejo seus vídeos. Ela disse que te odeia. Por que será? Porque eu falo a verdade. Ela sabe que tudo que eu falo aqui é verdade. Aí ela fica assim. Verdade. Querendo que você não veja pra você não saber. Entendeu? Mestre do saber, peça a Carla pra dizer rapidamente. Três pratos de trigo pra três tigres tristes comer. Ixi, Maria. Tem três pratos de trigo pra três tigres tristes comer. Três pratos de... Três pratos de trigo pra três tigres... Boneco, o carro que tá na rifa, você conseguiu tirar o cheiro daquele perfume? Tirou, pô. Na lavagem o cara fez a higienização que ficou, ó. Filho, né? É, que perfume? Do ex-donto. O pé é tome do dono, rapaz!